Esse é a Didi Curiri, caralho só lança brava Ritimado, ritimado, muito ritimado Ritimado, ritimado, muito ritimado Ela é debochada, debochada, ela é debochada Debochada quando chega lá na treta Vai tomar essa botata, vai tomar essa botata Vai tomar essa botata, vai tomar essa botata Vai tomar essa botata Bota, 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 bota Taca, 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 taca Vambora amor Ela é debochada, debochada, ela é debochada Debochada quando chega lá na treta Vai tomar essa botada 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 Tamba, botada Botada, tamo, botada Vai pegar sim Só dou mil quinhentos Vambora amor DJ Curiri de Cuiabá O verdadeiro pão de ouro DJ Curiri, até que enfim Vamos assim, vamos assim, vamos assim, vamos assim Ritimado, ritimado, muito ritmado Ritimado, ritimado, muito ritmado Ela é debochada, debochada, ela é debochada Debochada quando chega lá na treta Vai tomar essa botada Vai tomar essa botada Vai tomar essa botada Vai tomar essa botada O vazão da ouvinte fudeu Vambora amor Ela é debochada, debochada, ela é debochada Proxada quando chega lá na teta Vai tomar essa botada Vai tomar essa botada Vai tomar essa botada Vai tomar essa botada Botada, tamba, botada Botada, tamba, botada Vai pegar sim Só 2.500 palavras Vamos embora amor DJ Curiri de Cuiabá O verdadeiro mão de ouro DJ Curiri Até que enfim Vamos assim, vamos assim Vamos assim, vamos assim